A FIANDO O MACHADO As próximas duas, fazer isso com precisão. E o momento que a gente está vivendo é esse. Meu colega André usou uma frase muito interessante agora fora das gravações chamado distanciamento social. E eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas esse é o momento em que a gente está distante socialmente dos outros e o que a gente tem que fazer aqui é continuar gerando conteúdo e do lado de você e do seu lado continuar aprendendo. Porque isso que a gente está te oferecendo aqui é gratuito, é o nosso melhor para te ajudar. E o bate-papo de hoje eu tenho certeza que mesmo que você não seja da área jurídica, você vai se interessar. Que são, a gente vai falar sobre teses tributárias. O que é isso? Não se assuste. O André está aqui para te explicar. E mais uma vez, meu amigo, meu parceiro André, Ricardo Teles, advogado, que vai dar uma aula para a gente hoje sobre teses tributárias. Tudo bem, André? Nesse distanciamento social aí, não está nem para apertar a mão? É, foi aí, dá um abraço virtual, não é isso? Abraço virtual. Pois é, cara, e a gente está vendo quão importante é o abraço que no dia a dia a gente não faz com as pessoas, né? Hoje a gente nem pode. Você tem que balançar a cabeça de longe no estilo japonês e está ótimo, né? É isso aí, é só perder que a gente começa a dar valor, né? É só perdendo que a gente começa a dar valor. André, nosso bate-papo hoje é um bate-papo interessantíssimo. Quando você mandou essa pauta, eu fiquei muito empolgado. Mas antes, eu quero deixar aqui um convite. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, deixa aí a sua dúvida que André e eu vamos responder. Se você estiver ouvindo pelo podcast, nós temos um canal de atendimento que é comexblog.com.br barra atendimento. Manda as suas dúvidas que a gente vai, na medida do possível, tirar todas. E se você ainda não está inscrito no canal, estiver assistindo pelo YouTube, fica aqui o convite. Se não estiver assistindo, assinado o podcast, faça isso agora. André, vou passar a bola para você. O que são teses tributárias? É isso aí, Carlos. As teses tributárias, de forma bem simples e rápida, é a situação que a gente percebeu que o legislador ou o administrador, falando de tributos, receita federal, criou alguma norma, alguma regra que foi de encontro ao que está previsto na nossa Constituição. E a de regra é essa. Encontro mesmo, foi contra, né? Isso. O que a gente incende é que a gente tem que seguir uma sequência. na Constituição, lei complementar, lei ordinária, etc. Ela chega nas ditas portarias e resoluções que a gente segue. Então, toda lei, toda legislação, toda normativa tem que seguir essa sequência e ela tem que respeitar o que foi dito anteriormente. Então, se alguma coisa vem contra, não está respeitando o que foi dito na Constituição ou lei complementar ou por aí vai, você acaba surgindo uma discussão que tem que ir para o judiciário, que eles vão acabar apreciando isso. E aí vão decidir quem está certo nesse ponto, contribuinte ou legislador, administrador. E aí chama aquele famoso que a gente chama de teses tributárias. Isso são teses tributárias. São as discussões envolvendo a legislação em si. E como é que são criadas essas teses tributárias? Ela brota da cabeça de quem? Bom, a gente tem um japonês, não me engano, não tem aqueles japonesinhos que ficam inventando coisas, mas não é bem assim, não. Tem duas formas. Tem uma turma que é bem acadêmica, que são juízes renomados, vivem disso, eles estão sempre analisando todo o processo legislativo, toda a questão que eu vou atrás do começo. Eles vão, quando eles percebem alguma falha no processo da formação da legislação ou de alguma norma, eles provocam o judiciário, através de seus clientes, para discutir, para ter uma discussão e o caráter de início é acadêmico. Doutrinação, é a discussão doutrinação. Isso, exatamente. Só que as questões, geralmente, que surgem, que a maior parte das pessoas não entendem. Então, você só vai entender depois qual é o efeito final, quando aparecer um consultor e te avisar, essa discussão foi assim e a decisão mudou desse jeito, então você vai começar a tributar dessa forma. Pois é, então tem um erro, às vezes proposital ou não. Então, alguém percebe esse erro, mas alguém que está no Olimpo, está acima de qualquer sujeito do meio, ele descobre essa falha e provoca a justiça via seus clientes, porque tem interesse, são interesses antagônicos. Esses debatredores fazem a discussão doutrinária. Isso, eles são bem assim. E, geralmente, nem tem muito conhecimento da causa específica, né? Mas sim do conflito. Só do conflito legislativo. Foca muito nisso. E aí ele debate até chegar a uma coisa em que está acessível para todo mundo. É, porque temos dois pontos. A lei tem que ser geral, né? Então, se teve uma falha ou uma coisa, vai servir para todos no fim do dia. Tem um princípio jurídico que fala disso, né? Exatamente. Principalmente os tributários, a gente tem que ser geral, tem que ser restrita. Então, quando tem alguma coisa, geralmente acontece muito isso, Carlos, quando são criados benefícios fiscais, que é um ponto que a gente vai conversar sobre isso ainda, já está agendado, em que você quer beneficiar um certo setor, mas você acaba abrindo o leque e todo mundo que se enquadra com a situação vai poder aproveitar também. Sem falar que, do ponto de vista da economia liberal, os benefícios são terríveis, né? Porque qual é o modelo que você compreendeu para beneficiar isso? Ontem, num grupo que participo, de gente da minha área, estão lá discutindo que a petaxe teria que ser fixada mensalmente, como era no governo do Fernando Henrique. Eu falei, loucura! Como é que você intervém no mercado desse jeito? Não, mas vai beneficiar. E qual o critério que vai ser para o importador e não para o açougueiro? Qual é o critério? Não pode ser. Não dá mais para ter nada fixo. E a discussão ampliou, porque na cabeça deles, o Estado tem que resolver isso. Mas esquece o Estado, cara. Quem tem que resolver é você. É, tem que ter cuidado nessa época. E outro formato, Carlos, também interessante, surgem teses tributárias, que eu acho que é o bacana e é onde, assim, particularmente eu com minha equipe e minha formação de consultor desde sempre, desde 96, estou nessa praia aí, né? Estou um pouquinho velhinho já. Então, a gente vem nessa pegada de consultoria tributária sempre, é, dentro do processo produtivo dos nossos clientes, identificar oportunidades de adequação e aproveitamento ou questionamentos no próprio processo dele. Por exemplo, tem uma norma que diz que tal coisa é da crédito de PIS e COFINS, um exemplo. Porque o uso é desse tipo. Mas a outra coisa não pode. A gente fala, opa, para esse tipo de setor, para esse cliente, esse produto X, ele se enquadra no conceito do produto Y. E aí você vai provocar também a receita e o judiciário, formando uma tese tributária que vai, quando tiver um desfecho final, vai atender milhares de contribuintes do mesmo jeito. E a formação dela foi um pouquinho empírica, né? Foi só quem conheceu o processo produtivo que surgiu esse questionamento. Pois é, mas esse é o papel do consultor que está olhando pela ótica do seu cliente. Será que eu não consigo me encaixar ali? Do ponto de vista liberal, se não existisse o benefício ou o direcionamento, não teria essas discussões quando você tem muito caso envolvendo benefício tributário. Mas o que a gente está falando aqui, a gente começou falando, é um conflito com a lei. E a partir desse conflito, um debate doutrinário que depois vira uma tese. E aí eu emendo uma pergunta. Quanto tempo demora isso, André? Quem está nos vendo ou ouvindo aqui, que tem seu escritório, trabalha numa empresa, quer saber, leva muito tempo? Ó, você tem uma ideia, temos até hoje, né? Que seria 1º de abril, a decisão final para acabar essa discussão do ICMS à base de cálculo do piso da COFINS. Essa discussão começou em 2003, em 2004. Então, quer dizer, estamos falando de 17 anos de discussão. Mas tem também situações que em 2, 3 anos resolvem. Mas ver de regra uma tese nova no judiciário não se resolve em menos de 5 anos. E a gente fala em 5 anos com a facilidade, né? É, infelizmente, o direito não acompanhou a velocidade das coisas. Você tem uma ideia, não é minha área, mas a gente tem informação, qual é a área que atua, tipo, juizado especial, etc. Aquela é uma coisa para ser resolvida de um dia para o outro. Então, marcando audiências de conciliação para um ano e meio depois do fato. Você nem lembra, mas aconteceu. Você vai discutir 400 reais de uma conta de luz de energia elétrica daqui a um ano e meio. Para audiência de conciliação. Então, assim... Não é decisório ainda. É só dizer... Exatamente. E aí, vão fazer um acordo, a outra parte não, acabou. Infelizmente, a justiça no judiciário não acompanhou. Temos situação, o Brasil hoje, por exemplo, porque eu quis falar com você sobre teses. Estão falando de uma situação que envolve metade do PIB do Brasil. Então, metade de todo o produto interno bruto está em teses tributárias, em discussão. Todo o PIB. Metade de todo o PIB. Estão falando de bilhões, muitos bilhões. Estão falando de milhares e milhares de teses, em ações de discussão. Isso tudo por quê? Por causa dessas falhas de processo legislativo. E dessa questão, como você fala, de intervencionismo na economia. Que aí, procura intervir sempre na forma de legislação, criando benefícios, tirando benefícios e criar discussões. André, quais que você tem a cabeça aí que estão para finalmente serem decididas? Ou esse, quer dizer, até então, a gente estava com a ideia de que esse ano se resolvesse o ICMS base de cálculo do PIS e COFINS, finalmente, que fosse a questão definindo qual ICMS que vai ser excluído, se é o devido, ou o que foi efetivamente pago pela empresa. Nesses temas, esperávamos que o ISS, também na base de cálculo do PIS e COFINS, chegasse no desfecho. Está sendo discutido também o ISS? Também, também. Está discutindo também o ICMS na base de cálculo da CPRB. Está discutindo também o ISS na base de cálculo da CPRB. Para você ter uma ideia, temos hoje mais de uma centena de temas em discussão no Supremo. Tudo no Supremo? Tudo no Supremo. E mais umas duas centenas de discussão no STJ. São questões que entendem que não é constitucional. Você tem uma ideia, o STJ bateu o martelo com a questão do THC, né? Ou, desculpa, a capatazia, capatazia, capatazia. Capatazia, é. Voltou, né? Entra na base de cálculo. Voltou, é. Tinha decisões, teve uma divergência, e aí, por questão política, isso daqui é absurdo, incluindo a capatazia no bala do anel. Então, é assim, essas discussões, isso gera insegurança, gera discussões, porque vem vários pontos que afetam a empresa, né? E quem tinha mandato, quem tinha ação e estava tirando, agora vai ter que pagar tudo com multas e juros, né? Não, na verdade, não. Quando depende. Se você tinha, tem vários formatos, depende do tipo de ação que você entrou. Se você fez uma mandato de segurança, e você tinha uma liminar de mandato de segurança, né? Então, a liminar de segurança, ela te permite, se quando você, se a liminar cai, você tem que recompor o que foi feito, só que você não tem a multa e os juros, tá? Ah, ok. Porque estava indiscutível, só pagar a diferença. Você estava agindo sobre a proteção judicial. Ok. Por isso é importante, quando não tem uma coisa definida, as pessoas entrem com esses mandatos de segurança para ter a proteção e só aproveitar, se for o caso, com a liminar. De preferência, se eliminar. Faz a poupança, espera o trânsito julgado. Entendi. André, e pensando em tributos isoladamente, o que temos em discussão envolvendo o ICMS? Que é o... Quem está nos vendo aqui, ouvindo, tem grande interesse, né? Porque afeta diretamente o caixa das empresas. Exatamente. O ICMS é o imposto mais injusto que existe, né? Ah, é? Ele é o que tributa pobre e rico do mesmo jeito, né? Porque ele penaliza o consumo. Então, assim, é uma das frentes que eu levanto e não sei se me desconcorda, mas é o seguinte. Um país que quer crescer e desenvolver não pode lastrear sua tributação no consumo. Pois é, o presidente da república andou dando uma alfinetada nos governadores por causa do combustível, né? Porque ele diminuía na ponta e do lado de cá, na bomba, nunca chegava, né? É, mas é como fala... E depois que eu comecei a ler sobre isso, pra mim, o maior escarne do ICMS sobre os combustíveis é a pauta. Porque não é a alíquota, é a pauta. Qual é o valor pelo qual vai ser tributada? Aí fala, não, no meu estado é 12. Sobre que pauta, né? Pra você ter uma ideia, um cliente nosso, no Nordeste, ele antes era importador de energéticos e aí resolveu mudar pra produzir. Quer dizer, criou construir uma fábrica, tal, empregos e tudo, pra vender o energético dele pros estados do Nordeste. E o custo de produção aí, vende o energético dele, acho que por R$1,80, R$2,00. E pra que o varejista vendesse por R$3,50, R$4,00 energético, por exemplo. Pra você ter uma ideia, ele tinha que pagar ICMS em cima de R$8,00. Subição tributária, né? Subição tributária. Aí foi entender por quê? Ah, porque o seu energético, especificamente, não está numa lista de energéticos que nós temos. O energético famoso, do boizinho voando, eles pagam ICMS sobre R$5,00, R$6,00. Mas o seu, você paga sobre R$8,00. Porque o seu não está na lista. Você tem que pedir pra cada estado, pra que coloque o seu energético na lista. Que escárnio, André. Então, assim, quer dizer, quem tributa consumo não vai. E aí, Carlos, você falou num ponto que é a principal discussão hoje envolvendo ICMS. Além, assim, que a gente vai falando sobre ICMS, né? Que é o ponto agora. Que a questão justamente é essa, da pauta fiscal da MVA. Que a tese é a não realização do fato gerador presumido. Então, quando eu te tributo, eu imagino que você vai vender aquele seu produto na ponta. Por R$6,00. Por R$6,00. R$6,00. Só que você vendeu por R$6,00 menos R$10,00. E eu paguei ICMS sobre o R$6,00. E essa diferença é menos R$10,00. É enriquecimento ilícito do Estado. Pois é. Está te tomando dinheiro. Aí a gente tem que concordar que é roubo, né? Exatamente. E aí o Supremo Tribunal decidiu que realmente é indevido. E aí as empresas começaram a pedir a instituição disso. Via muitas ações pelos sindicatos, né? E que é uma dica interessante de quem é ou quem não é. Não importa ser sindicalizado, mas na hora que vocês contratarem, né? Os ouvintes aqui contratarem os consultores, dá uma olhada se os seus sindicatos já têm algumas discussões judiciais. Que você aproveita aquele período. Essas ações mesmas que envolvem o MVA, o pauta fiscal, são muito antigas. Estão falando de 15, 20 anos de discussão. Então, às vezes você está na mesma base territorial, você pode chegar e conseguir aproveitar o benefício dessa ação. André, e qual o impacto dessas discussões... Perdão, impacto não. Antes eu queria fazer outra pergunta. Quem é o interessado, o contribuinte interessado nessa discussão? Quando envolve ICMS e outras discussões também, discutia muito quem recolheu, né? Então, assim, a fábrica que recolhe, o interessado é a fábrica. E, na verdade, como é um imposto que repercute, né? Chama de impostos indiretos, que quem paga, na verdade, o tributo é o consumidor final. Pois é, né? Então, aqui vem pro meu bolso. Isso, exatamente. Então, quem prove ter tido ônus com o tributo é legítimo pra pedir sua restituição. Vou dar um exemplo também da tese que está lá pra ser decidida agora, de vez, e estamos aguardando. É aquela questão do ICMS em cima daquelas taxas de transmissão de energia elétrica. Tuste, tuste, né? Muito discutido. E aí, ficou decidido quem seria a pessoa que poderia pedir de volta. No começo, queriam dizer que seria a companhia elétrica. E aí, não. Quem paga o ICMS de energia elétrica é o consumidor final. Então, até pessoas físicas são legítimas pra entrar com esse questionamento. Ó, quanto de... Pessoa física, tudo bem. É dinheiro importante, mas eu fico imaginando uma indústria, né? Imagina a faculdade. Uma faculdade, um hospital. Pra você ter ideia, Carlos, de valor, estamos falando de em torno de 5 a 10% do valor da conta de energia elétrica. Por mês, calendário, por ano, pros últimos 5 anos também? Isso aí. É bastante dinheiro. Pois é. E aí, qual é o impacto dessas discussões no bolso do consumidor? Quer dizer, tem a questão séria, normal, correta, que a rigor, o objetivo, quando o empresário consegue um êxito desse, o ideal, pelo menos eu faria isso enquanto empresário, e sempre que me perguntam, meus clientes, eu conselho a fazer isso, melhora o seu custo. Se você reduz o seu custo, você melhora o seu preço. Então, todo mundo acaba ganhando, né? Você acaba vendendo mais, você gera mais a economia. Mas, infelizmente, temos casos que esses resultados acabam virando lanchas, jatinhos, coberturas. Mas é, o mercado, tudo bem. Mas se todo mundo comprar lanchas, jatinho, o mercado de uma forma geral pra lanchas e jatinhos também vai ficar bom. Mas não é essa piada aqui que nem estava prevista. Eu pensei na piada agora. Mas a questão é a seguinte, um cara vai fazer, mas outro vai pensar, eu vou me diferenciar desse melhorando o custo. E aí, você que está nos vendo ou ouvindo, é a mão invisível do mercado, que não tem jeito. Ninguém segura isso. O grande problema é que quando você tem um mercado oligopolizado, não vão fazer isso. Mas quando você tem a concorrência perfeita ali, muita gente num produto que se um sair, o outro não tem nenhuma, não morre, em que o preço não é dado por ele, o preço é dado pelo mercado, ou seja, a concorrência perfeita, acabou. Qualquer possibilidade de melhoria é entregue ao consumidor e ele vai comprar aquilo ali, daquele jeito. Então, num primeiro momento, os gananciosos vão transformar em lanchas e helicópteros. Mas, de uma forma geral, o mercado vai rever isso, vai se ajustar. É isso aí. André, ganhando essa questão, como é que o contribuinte consegue transformar isso em dinheiro? Porque é o que nos interessa aqui, no caixa. Exatamente, efeito caixa. Você ganhou a questão. Vamos por etapas. Se você consegue uma liminar, você já pode começar a aproveitar aquilo. Você reduz sua base de tributos e você consegue, já entendo um ganho. Acabou o processo normal, o transitor é julgado. Você está com aquela ação lá. Você pode dizer, o que você vai fazer? Você vai pegar essa decisão e vai chamar um processo chamado habilitação na Receita Federal. Por que isso? Antigamente, você ganhava e você já ia automaticamente aproveitando e só informava que você tinha uma decisão judicial. E ficava um trabalho para os auditores fiscais, ficarem conferindo decisão judicial, aproveitamento e controlando aquilo. e aparecia muita fraude nesses momentos. Ah, novidade, né? É, muita fraude. O cara inventava o número do processo e jogava lá, Carlos, e dizia que estava compensando. Às vezes o próprio empresário nem sabia, né? Era o consultor, careta... Contador, consultor, advogado. O cara inventava lá. Tem um monte disso. Portanto, em mente, vem notícias desse tipo, né? Os caras inventam o número do processo e botam lá no documento fiscal. Então, hoje em dia, para evitar isso, o que acontece? E tem para ter uma pré-visibilidade para o governo, né? Porque ele trabalha com pré-visão de receita com orçamento. Ele pega essa decisão e você informa a Receita. Tem uma decisão transitada julgada. Eu faço uma permitação. Aí, um auditor fiscal já olha qual é a decisão sua, vê os seus cálculos e dá um ok. Ó, tá ok. Regressar a decisão e tem X mil, milhões, etc. Aqui na Receita, uma conta corrente. Tal. Aí, você começa a usar aquilo mês a mês, pagando seus tributos mensais. Outro formato. Ah, não tenho como usar aquilo. É o período de restituição em espécie. Restituição em espécie. O nosso público aqui, Alvo, de exportação é interessante, porque tem algumas questões que ele recebe mais rapidamente, essa restituição. Você falou que tem um período, inclusive, que já paga um percentual para conferir depois no outro vídeo que a gente fez, né? Trinta dias, exatamente. O exportador, trinta dias, pede a restituição dos créditos. Em trinta dias, ele recebe metade já, sem nenhuma conferência. Olha aí, exportador que está nos vendo ou ouvindo. Você sabia disso? Se não sabia, André acabou de falar aqui para você, como é que funciona os bastidores desse negócio. Trinta dias, já recebe quantos por cento, André? Metade do que foi aprovado. Cinquenta por cento. Em dinheiro, em espécie? Em espécie na conta, bancária indicada. Como se fosse a instituição de imposto de renda. E os outros cinquenta fica para conferir e aí leva... Em até cinco anos. Mas já botou cinquenta por cento no bolso. Isso. E aí acontece. Quando foi conferir, faz um ajuste. Confirmando os créditos informados. Bacana. Dá o restante. Percebendo que teve alguma informação equivocada, eles abatem e dão só o restante. Faz um ajuste de contas nesse período de trinta dias até cinco anos. E na prática tem saído em quanto tempo? Trinta dias, quarenta e cinco no máximo. Depois. Ou seja... Você protocolou... Ah, não. Desculpa. A segunda parte? Isso. A segunda parte, vamos botar assim, uns dois anos. Três anos. Que falando de justiça, não é muito tempo, né? Não, não é. E administrativo ainda, né? Receita. Pois é. E o ISS, o calo do prestador de serviço com 5.370 legislações diferentes no Brasil? Quais são as discussões que estão rolando em torno disso? A gente já falou aqui sobre o ISS de serviço em outro vídeo, né? ISS sobre exportação, né? Que é aquilo da 20 lives, né? Mas o que tem mais sobre isso? Vamos lá. Estamos discutindo do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS também, pelos mesmos motivos. Então, estamos falando aí de um resultado em torno de 0,3% do faturamento de uma empresa. Uau! Nos últimos cinco anos. Estamos falando de ISS na base de cálculo da CPRB, a contribuição previdencial sobre... Ô, Bruno, deu uma travadinha aqui. Vamos ver se a gente consegue cortar e editar, tá? Tá, né? Voltou? Pode voltar. Então, a gente vai editar isso aqui. Responde de novo, que aí a pergunta já está feita. Peraí, Bruno. Aí você pega a pergunta, edita, e aí começa com ele respondendo agora. Tá. Bom, ISS, que como a gente já falou, tem a questão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que dá um retorno em torno de mais ou menos 0,3% do faturamento, a depender do ramo da atividade da empresa. Estamos falando também de ISS na base de cálculo da CPRB, que a gente já falou também um pouco que tem, para que as empresas foram contempladas, beneficiadas, né? Alguns segmentos de atividade. E temos muitas discussões ainda, por incrível que pareça, sobre o local do efetivo fato gerador do imposto. Em qual município? Esses transportes, por exemplo, de um município para outro. consultorias prestadas, assessorias, onde que se recolhe. Temos uma discussão boa também, que aí é bem avançadão, mas estamos discutindo para alguns clientes nossos, que é o ISS na prestação de serviços em plataformas de petróleo. Ah, legal. Águas internacionais, e aí? Paga para quem? Ou não. Também tem águas nacionais também. É, águas nacionais. Paga para quem? Se é devido ou não. Então, tem N discussões. Tem até algumas agilhações específicas do setor que trabalham com isso. E também de ISS, além disso, nós temos uma discussão também, porque a gente falou aqui na outra live, se não me engano, da exportação de serviços, né? É. Onde é percebido o efeito do serviço. Isso ainda é muita discussão ainda e não está tão claro assim para o administrador, na verdade. O fiscal, o doutor fiscal. Eles continuam autuando, questionando. E isso está gerando bastante contencioso e não está claro nem para o judiciário também, em primeira instância. Quando é que eu faço? Como é que eu coloco esse serviço lá fora? Pois é. E aí, a pergunta de dois milhões de dólares. Euros, né? Que está mais caro. Dois milhões de euros. Para aproveitar o resultado dessa ação, qual é o procedimento? O procedimento é o seguinte, vamos lá. Um, preciso de fluxo de caixa imediato. Entro com minha ação específica. Eliminar, eu começo a aproveitar. Sabendo que, se essa eliminar cair, eu tiver uma mudança no final, eu tenho que restituir essa situação. Sem juros e multa, né? Sem juros e multa. Então, empresário que está nos ouvindo, não torre esse caixa. Faça uma poupança até o fim. Tem que ver isso nosso, Carlos, que eles aplicam, né? Porque eles falam que a aplicação, eles vão a CDI, etc. Eu não entendo muito de aplicação financeira, de investimento, mas eles se compensam bastante. Então, eles pegam esse resultado e fazem a aplicação para fazer um colchão. Um colchão financeiro. Então, primeiro caso, eliminar. Tem mais algum? Isso. Dois. Deu sentença, decisão, transitou em julgado. Transitando em julgado, o processo é a que é a situação. Após os valores, calcula, faz um pedido de habilitação na Receita Federal, Estadual ou Municipal, para fazer a compensação com os tributos ou pedir restrição em espécie. Aí, depende do valor. Infelizmente, temos que partir para precatórios. Que também, no Brasil, já se moralizou bastante os precatórios, né? Os federais, sim. Estaduais, municipais, muita discussão ainda. Mas federal está bem tranquilo. Estão pagando? Sim. Federal, sim. E aqui, as pessoas que têm, inclusive, temos fundos de investimento, até adquirindo, através de seção de direitos, às ações que estão perto de transitar em julgado. Não são os precatórios. Eles estão olhando as ações e antecipando recursos para ter direito daquela decisão. Por exemplo, empresas estão com ICMS, na base de cálculo de PIS e COFINS. E ISS, na base de cálculo do PIS e COFINS, já bem avançado. Meio que aguardando um final. Tem fundos de investimento comprando. Eles antecipam uma parte do valor. Compram com deságio, claro. Para fazer aqueles investimentos, fundos de investimento. Legal, hein? Pois é, André. Chegou o fim do nosso bate-papo aqui. Fantástico o que você está trazendo. Eu vou colocar você agora aqui numa furada, mas eu vou aproveitar o momento. É o seguinte, a gente tem que pegar uma tese prática aí que você vê e discutir isso aqui. Qual foi o desfecho? A gente não precisa falar o nome da empresa, mas quem está nos ouvindo quer saber. Como é que isso funciona mesmo? Porque a gente já falou isso em outros vídeos. Boa parte do empresariado brasileiro tem medo da justiça porque tem a lenda urbana de que alguém vai ficar na cola deles, no pé. Mas a gente está discutindo direitos, né? Você mesmo já falou aqui a quantidade de bilhões de reais que estão lá. Então, pensa aí num próximo conteúdo para a gente gravar, uma tese e trabalha com ela aqui. Vamos falar um pouco mais sobre como é que funciona. Para quem está nos vendo e ouvindo, se sentir motivado a ir efetivamente atrás do seu direito. Porque, afinal de contas, a gente não está aqui indicando judicialização de nada. Mas o direito não pode ficar dentro da gaveta da outra parte que descumpriu. Tem que ser efetivamente discutido, debatido. Topa esse desafio? Fechou. Topado. Desafio aceito. Legal, legal. Obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente nesse momento de distanciamento social. É isso que você está falando. Obrigado, tá? Tá bom. Um abraço, Carlos. E você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Se ainda não está inscrito no canal, faça isso agora no YouTube. Ativa a sineta, porque toda semana a gente tem conteúdo como esse. Conteúdo prático, que aqui a gente ensina a prática. E se você estiver ouvindo pelo podcast, fica também o convite para assinar esse podcast no seu aplicativo favorito. Spotify, Diesel, Apple, Google. O que você quiser, a gente está lá. E no mais, se você conhecer alguém que tenha interesse nesse conteúdo que acabamos de discutir, faz o quê? Compartilha. Leva para ele, porque a gente quer fazer essa mensagem chegar a muito mais pessoas. No mais, um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto